Olá, meu nome é Teresa Xambel e sou diretora da revista Jardins e quero agradecer aos Jardins Abertos terem-me convidado para falar hoje sobre fertilização, que é talvez um dos temas mais importantes para quem jardina, para quem tem plantas, principalmente em vaso ou em floreira, porque na natureza as plantas têm uma série de nutrientes à sua disposição, há sempre plantas e animais que morrem e esses nutrientes acabam por ser disponibilizados às plantas. Quando estamos a falar de vaso ou de floreira isso não acontece, portanto é muito importante começarmos por lhes dar um bom substrato, se os plantarmos num bom substrato já fertilizado é meio caminho andado. Se não o fizermos, devemos fertilizar sempre que plantamos, podemos utilizar fertilizantes orgânicos, que são feitos a partir de elementos vegetais ou animais, ou fertilizantes inorgânicos, que são feitos a partir de elementos minerais. Estes últimos, os inorgânicos, são mais rapidamente, ficam imediatamente disponíveis para a planta, a não ser que sejam de libertação controlada, estes são envoltos numa resina e vão ser disponibilizados à medida que a planta precisa. As temperaturas aumentam, nós regamos e eles vão ser disponibilizados. Os orgânicos são mais completos na sua maioria porque também são ricos numa série de micronutrientes, para além dos macronutrientes indispensáveis, que são quais? Os famosos NPK, azoto, fósforo e potássio. Estes três são responsáveis porquê? Porque as plantas se desenvolvam em duas condições. O azoto, que é o N, é o responsável pelo desenvolvimento vegetativo da planta, é importantíssimo quando ela está a crescer e a desenvolver-se. Depois temos o P, que é o fósforo, que é o responsável pela fissuração, frutificação e produção de sementes. E depois temos o potássio não menos importante, que é o K, que é o responsável por que a planta se torna mais resistente e por que o seu sistema radicular funcione em boas condições. Portanto, o único nível destes três é essencial para que a planta se desenvolva em boas condições. A par disso, podemos ter também micronutrientes como cálcio, magnésio, enxofre, etc. Então, como eu disse anteriormente, vamos buscar a uma série de fertilizantes orgânicos ou compostos que fazemos. A nossa compostagem é o melhor fertilizante que podemos dar às nossas plantas, um dos melhores, que podemos também comprar, e fertilizantes orgânicos que se compram. Ou então, podemos também nós desfazer alguns dos nossos fertilizantes. O que é com os resíduos que temos em casa? E quais é que são? Vou dar aqui três exemplos. Mas há uma coisa que eu quero chamar a atenção. Eu fertilizo sempre as minhas plantas com adubos orgânicos, mas de compra. E depois dou-lhes estes suplementos. Porquê? Porque é difícil só com os suplementos conseguimos perceber se a dosagem é certa ou é errada. Isto aqui funciona como um suplemento. Vamos começar por falar de um deles, muito simples, que são as borras de café. As borras de café são muito ricas em azote, um dos nutrientes que as plantas mais precisam. E nós como é que as devemos usar? Podemos não acabar das tirar da máquina, deixá-las secar, deixá-las arrefecer e secar durante uns dias. E depois podemos adicionar com uma colherzinha, uma colher destas de chá, a cada vaso, uma vez por mês. E incorporar. É importantíssimo para garantir um bom crescimento vegetativo de todas as suas plantas. Podemos fazer isto em todas as plantas. As de exterior, as de interior, é claro que há plantas mais exigentes em fertilização do que outras, mas devemos fertilizá-las a todas. E quando é que as devemos fertilizar? Quando elas mais precisam. Quando elas estão, primavera e verão, quando elas estão em fase de crescimento, de floração e de frutificação. Aí convém fertilizá-las pelo menos uma vez por mês. Para não nos esquecermos, convém ter um calendáriozinho, uma coisa popular, friturífico, na agenda, uma folha de Excel, para eu saber que as vou fertilizar no próximo mês, ou daqui a dois meses, consoante o fertilizando que estou a usar. Outro suplemento. Casca de uva. Como é que fazemos com as cascas de uva? Casca de uva tiramos, lavamos, deixamos secar, três ou quatro dias, ao sol. Depois trituramos. Eu triturei no liquidificador e fica assim este pó. É um importantíssimo cálcio, para a estrutura da planta, para a planta ficar também resistente, é de uma boa estrutura para as plantas que gostam muito só, como as suplementas e os bocados, é um excelente suplemento. Uma colherzinha também, aqui, e cá está ela. Assim, que vai ser, aqui também, que temos juntado. Depois temos também outro nutriente importante, o outro nutriente e o micronutriente, podemos ir buscar as cascas de banana. As cascas de banana são muito ricas em potássio e também em magnésio. Podemos usá-las assim, deixá-las secar, triturar e juntar e incorporar, ou podemos fazer chá de banana. Três bananas, um litro de água, deixamos ferver durante dez minutos, arrefece, coa e podemos regar. Portanto, são três fertilizantes naturais, feitos com desperdícios que nós temos em casa e que nos vão usar a cuidar das nossas plantas, para que elas fiquem mais saudáveis. Eu, hoje a seguir, não vou conseguir estar disponível para vocês me fazerem, colocar as vossas questões, mas podem mandar para o meu Instagram, Teresa Xambela, ou para o Instagram da Revista Jardis, que é Revista Jardis. Espero que tenham sido útil e cuidem bem das vossas plantas.